. . . . . Obviously congratulations on the victory. I know a lot of people are very excited to watch you perform, and your opponent was a relatively late replacement on a guy on a two-fighting losing streak, but I'm curious, were you expecting, like, such a hard fight like that from a guy that, you had just gotten as an opponent? . de tudo, parabéns pela vitória, muita gente muitos fãs, muita gente tá querendo ver você porque sabe que você é um cara empolgante você esperou que talvez pudesse ser tão difícil e que podia ser difícil, um cara que veio de última hora um cara duro, obviamente um cara que veio de duas derrotas no UFC como é que você se sentiu em relação a você, teve uma surpresa? teve, a cabeça dele era dura demais sim foi difícil foi uma mistura de aprendizado de todo esse camp foi seis meses direto no camp eu fazendo dieta durante seis meses porque todas as vezes aparecia uma luta caía, aparecia a luta e caía eu quero agradecer também por tudo isso que eu vivi aqui o UFC me deu essa oportunidade de estar no UFC Cargarde no final de tudo eu percebo que eu aprendi muito com tudo isso tem uma mistura de aprendizagem tem uma mistura de aprendizagem você fala que seis meses e seis meses de camp seis meses de dieting seis meses de preparar para a fita que não aconteceu então, tudo isso é um mistura de um mistura e um mistura de aprendizagem mas eu quero agradecer ao UFC pela oportunidade de estar aqui no card de Madison Square Garden então, eu aprendi muito e me levou muito dessa experiência falando disso, você sentiu algum nervos ou o octagon jitros só porque é o Madison Square Garden porque nós ouvimos alguns gente, especialmente o famoso Michael Chandler que o MSG faz as pessoas lutar diferente e fora do seu elemento você sentiu algum disso? falando da experiência que você agradece do UFC você sentiu alguma coisa diferente porque você entrou o card principal o Madison Square Garden o Michael Chandler falou as pessoas lutam diferente aqui o pessoal sente você sentiu uma diferença? talvez assim um pouquinho de friozinho na barriga quando você entrou? eu senti mais frio na barriga no Rio de Janeiro na minha estreia mas foi diferente ter o Caio ali do meu lado para explicar para mim me fazer entender melhor toda essa sensação eu curti consegui curtir mais a entrada eu entrei ali dando glória a Deus foi benção foi bom demais você falou que ele tem cabeça dura mas você conseguiu pegar ele de jeito você teve um giratório nele você teve uma hora que você colocou ele caiu para trás na contragrade você ficou surpreso que ele continuava levantando depois da porrada? pô o bicho não caía de jeito nenhum rapaz que loucura eu batia batia e o cara não caía não desistia e pô eu não fiquei feliz com a minha performance eu quero subir lá e acabar minhas lutas eu vou para a academia eu vou me cobrar muito vou treinar mais e pô eu acredito que essa diferença de peso se ele tivesse mais leve ele não teria segurado a onda não é possível não mas pô vou voltar para a academia vou treinar mais vou voltar melhor pode ter certeza isso que ele tivesse ele não teria ele foi era ele tivesse ele tivesse eu acho que o diferença a diferença ele tivesse eu acho que ele realmente se fosse ele não tinha eu iria estaria mas eu vou voltar para a academia Eu vou treinar mais e vou voltar aqui para terminar minhas lutas antes de chegar aos Júdios. Esse foi o terceiro derrotado, e às vezes, quando os lutadores chegam a três derrotados, eles não conseguem outra chance no UFC. Mas o broadcast parece que a sua performance garantiu que ele estivesse por um lado, porque ele era tão difícil. Você está esperando que ele estivesse por um lado no UFC, mesmo que ele tenha esses três derrotados? Com zero vitórias e três derrotas, geralmente eles acabam saindo do UFC. Durante a transmissão foi falado que talvez ele merecesse uma chance, pela maneira dura como ele estava lutando e como ele foi. Você acha que é um cara que merece uma chance, que o UFC tem que manter esse cara? Dá uma chance para esse cara, como que ele é duro? Com certeza, velho, com certeza. Eu acho que ele merece sim, mas uma chance aí para mostrar. Eu acredito, velho, que existem lutadores até se dando bem no UFC que não tem o nível dele. Eu gostei muito da luta, foi um cara que me ofereceu muitos desafios. E por favor, também, se eu puder pedir ao UFC, dar mais uma chance sim para ele. Com certeza, velho. Ele realmente merece... Se você pensar nisso, existem lutadores na UFC que estão fazendo bem, que não são tão bons como ele. Então, se a UFC pode dar uma oportunidade e eu posso ajudar e dizer, por favor, a UFC deveria, por todos os motivos, dar uma chance. E você chamou o Benoit Sandini. Por que, especificamente, você quer lutar com ele? Você chamou o Benoit Sandini pra porrada. Por que ele? Pô, ele está vindo de duas derrotas. Pô, eu estou vindo aí com a galera me apontando legal. Eu acho que é um desafio que seria bom. Eu acho que seria uma luta empolgante para o público. E essa ideia também não veio muito de mim. Eu vi muitas postagens pedindo essa luta dos fãs. E eu acredito que seria uma luta interessante. Se ele topar aí, eu me amarraria fazer essa luta. Eu acho que os caras que estão vindo e foram vindo. E, sabe, as pessoas estão me olhando e me olhando. E as pessoas estão me olhando e me olhando. E as pessoas estão me olhando e me olhando. E, assim, esse cara é algo que está vindo. Eu acho que seria uma luta realmente boa. E não é mesmo que eu venha de mim. Eu acho que há muitas pessoas em social media que as pessoas gostam de ter essa luta. Eu acho que seria uma luta boa. Eu espero que você tenha. Não relacionado a essa luta, há algum debate online. Posso me perguntar o que o seu tatuagem diz? Houve muito debate online. Pessoal na internet viu você na hora que você entrou no Octagonal e viu a sua tatuagem no peito. Ele, que é um viciado em tatuagem, gostaria de saber o que está escrito no teu peito. Verdadeiro no coteador. Um verdadeiro no peito. É isso que diz? É isso que ele diz. É isso que está escrito ali na tatuagem. Verdadeiro no coteador. Um verdadeiro no peito. Um verdadeiro no peito. Feliz. Quando você acha que os NERDs lutam ter um campeão? Quem acha que tem o caminho mais rápido para chegar lá? Quando você acha que os NERDs lutam ter o primeiro campeão? E quem acha que tem o caminho mais direto para ser campeão primeiro? Tem uma galera que vai ser campeão na Fight NERD. Tem muitos nomes chegando também. Que vamos ser campeão também. Mas o Caio vai ser o primeiro da fila. Já pode separar o belt aí. Caion já está chegando com tudo. Carlos Prats está chegando também. Jean chegou também. O Rufi também está no caminho. E tem muitos mais chegando aí. Pode ter certeza. Muitas pessoas vão ser campeões. Acredite em mim. Algumas pessoas estão vindo. Sim, mas claro que o Caio vai ser o primeiro campeão. Coloca o belt aí para que o cara possa conseguir. Carlos Pratiz também está fazendo. Jean está fazendo. O Rufi também está chegando. O Rufi também está chegando. Acredite-me. Há algumas pessoas que estão chegando. E vão ser campeões para a Fight NERDs. O Rufi também gosta de ir para a França. Uma vez por ano. Então, obviamente, eles gostam de fechar a Benoit. Nesse cartão. Você considera que ele liga em França? O Rufi também gosta de ir para a França uma vez por ano. E gostam de colocar o Santini nesses eventos. Você consideraria pegar um voo para a França e eu estar contra ele lá? Opa! Só chamar, pai. Só chamar que nós voamos para lá. Só chamar, pai. Nós vamos lá. Mauricio. O Caio parece ser o líder da equipe. Eu quero saber. O que ele te disse antes da luta? E como ele te ajudou? Porque ele parece muito maturado. Com todo mundo. Eu acho que para todos a impressão que você tem é claro que o Caio parece o líder da equipe. E a gente gostaria de saber o que ele fala. Como é a preleção, digamos assim, antes de uma luta. O que o Caio fala para você? O Caio tem a facilidade de te acalmar. De falar as palavras certas. E mais que isso, o exemplo dele dentro do octógono, dentro do trabalho. A seriedade que ele leva tudo isso. Eu acho que é mais do que falar. Então, só de ele estar ali do lado, para mim já me faz muito bem. Não sei se vocês perceberam, mas nas minhas lutas no UFC, eu gosto que eles estejam sempre comigo. E, pô, vai ser sempre assim, se Deus quiser. O Caio tem um jeito. Ele tem uma força para colocar as pessoas. Ele traz uma paz. Ele tem um jeito com os seus palavras. Ele tem um jeito com os seus palavras. Ele tem uma força para colocar você em paz. Mas não é só isso. Não é só os palavras. É só o seu sentimento e o jeito que ele está. E ele dá por exemplo. Então, como vocês veem, em minhas lutas, eu gosto de ter Caio sempre. Eu gosto muito do meu lado. Falando dos Nerds, tem um monte de shorts custom novos no UFC em homenagem a lutadores e equipes. Quanto tempo vai demorar para ter um shortinho especial só dos Nerds? E aí, Pablon? O que você acha? Eu sou o Pablon. O que você acha? O que você acha? O Parti Nerd explodiu. E daqui a pouco vamos ver um óculos sinistro nesse short aí. Vamos embora. O Parti Nerd explodiu. E bem rápido vamos ver um paio de óculos lá em um dos shorts. Amo. E o último para mim. Eu vi que você trabalha como guarda para um bilionário chinês. Quem foi e o que foi isso? Cara, o Corre Boca Pequena que você foi um segurança para um bilionário chinês. Eu poderia revelar o nome dessa pessoa e como é que foi essa experiência. Mas sigilo aí me proibiram de falar sobre isso. Vai ter o momento certo, galera. Uh, that is sensitive information. I've been prohibitive of disclosing that. They will be at the right time. So I can reveal that. Hi, Mauricio. You landed that left hand that... Pablo me olhou de lado ali falando... Pablo just looked at me like a side-eye as a nope. Hey, Mauricio. So you landed that beautiful left hand that... You didn't even look at him while you landed it. What was... What was going through your head in that moment when you realized like... Uh, I actually just dropped him with that punch. Yeah, cara, aquela esquerda pegou nele. O pessoal viu o replay, inclusive, na arena. E você não estava olhando pra ele. Foi um no look, assim. O que tá passando na tua cabeça quando você fala assim... Ih, peguei, peguei e nem olhei pro cara. Tava olhando, olhando de autista. Olho pra cá e bato ali. Oh, meu Deus. Uh, yeah. I was looking, but it was like an autism-like on the spectrum. I was just kinda looking back. I was like... Up, up, up. Outside. I'm just trying to live. So that was the first decision, one of your career. How did your cardio last over those 15 minutes? And just... Did it live up to your own expectations? Primeira vitória por decisão, 15 minutos. Como é que tava o cardio durante esse período? E como é que foi? Foi dentro da expectativa de como seria 15 minutos lutar? Cara, não. Pô, como eu falei, não foi uma performance que eu gostei. Por mais que os meus treinadores estão falando aqui que, pô, não. Tudo bem. Foi uma luta boa. Performou. Não tomou golpe duro. Mas, mesmo assim, eu gosto de subir lá e acabar minhas lutas. Pô, eu... Pode ter certeza que hoje eu não vou dormir, vai, pensando nisso. Como eu não acabei essa luta. Mas, pode ter certeza que eu vou encontrar meios de acabar a luta. Não importa o peso. Eu acho que com a mão certa, no tempo certo, você consegue nocautear qualquer pessoa. Um... I think, well... It all went well. Even though... My coaches and everybody in the team said, Listen, it's fine. Like... It's not fine for me. Like, I wanna come into these fights. And... I wanna finish the fight. Believe me. I am not gonna sleep tonight. I'm gonna be very hard on myself. Um... And I do believe that I can use the weight as an excuse. I believe that with the right shot at the right time, you can knock anybody out. So... All good? Perfect. Thank you very much. Partiu. Thank you. I'll be on over. We're gonna bring Viviani.